O edital e o contrato de concessão do trem de alta velocidade que vai ligar Rio de Janeiro, São Paulo e Campinas vai começar a ser discutido em várias cidades do país. A ideia da Agência Nacional de Transportes Terrestres é receber contribuições para melhorar a licitação para operação, manutenção e conservação do trem. A primeira sessão pública presencial será em Brasília no dia 11 de setembro e a última será em São Paulo no dia 21 de setembro. Todos os detalhes e o cronograma completo estão nos sites da NTT e do projeto do TAV, o trem de alta velocidade.